Chegou no nosso conhecimento Que tomar no bain Pra treinar, tirava a dor E você então conseguia Fazer mais repetições O Andrés Manzer que pregou muito isso Aí pronto, vamos atrás do bain O que é do bain que eu não conheço? É o anestésico Os caras treinar com anestésico A base de morfina Morfina No bain é morfina Pra tirar a dor do treino e o cara arregaçar A dor você tira, mas não é só a dor que você tira A hora que você toma ele O mundo fica colorido Ah, você fica loucão A hora que eu tomei E outra, vicia Vicia mesmo Morfina é vicia Você viu o Jim Morrison no seu dia Não, a hora que eu tomei Olha só Não conta aí qual foi a sua experiência com esse substrato Olha a loucura A hora que eu peguei Qual da substância mesmo? No bain O dia que o Induca tomou no bain O nubain Caro Olha o corte aí, Maurício Custou caro E naquele tempo A gente fazia tudo na academia Escondido no banheiro No banheiro ali No banheiro E mandava ver tudo no banheiro Aí chegava lá O lixinho do banheiro O lixinho do banheiro Quando não jogava na privada É Aí cheguei lá Peguei a seringa Fiz a sepsia Eu sempre fiz muito Mentira Não fiz Eu era cagão Eu era cagão Fiz Você era uma rara exceção então Algodão, álcool Você pegou o pano de chão do banheiro E limpou o ombro Eu não A gente sabe que tem gente Que era assim Mas eu não Na Nautilus era só assim Eu conheço um cara Que a Parabolan caiu no chão Como era a última Ele foi lá Puxou e aplicou Puxou e aplicou É, eu não cheguei nesse nível Então eu sei que tem cara louco Mas eu não era Tinha cara que conjugava a seringa Usava a mesma Durante duas, três semanas Não, conjugava com os amigos Às vezes Aí é pior ainda Mas eu não tinha essa coragem Peguei, fui lá Fiz a sepsia Puxei o ML Fui e pum Mas foi muito rápido Injetável, né? Coloquei Cinco minutinhos Não, muito rápido Assim, tipo Já foi adormecendo tudo 60 segundos 50 segundos Fez assim, ó Bem-estar Meu, bem-estar total Caraca Bem-estar total Falei, virei um incrível Hulk Vou levantar todo o peso da academia O mundo é maravilhoso Eu sou o bodybuilder Fui treinar Fui treinar Fui treinar Não senti a dor Quando deu uns 20 minutos de treino A dor começou a voltar Aí eu parei e pensei Vou tomar outra dose É, vou tomar outra dose Porque eu Ainda estava doidão Mas a dor começou a dar Aí eu falei Vou tomar mais um pouco Fui lá tomar mais meio Pum De novo Quando acabou o treino Eu treinei muito bem Melhor do que eu treinei sempre Só que aí Eu ainda estava no efeito do bagulho E eu fui para casa Aí não tinha o que fazer em casa Daí era dia de semana Você estava tipo o cara que saiu da festa E não tinha lugar para ir depois O after Eu fiz um shake Procurando um after Shake da época Banana, aveia, leite O shape da época Tomei meu shake Depois do treino E fui para a rua Fui passear Queria me divertir Aí saí para a rua Daquela coisa De vou me divertir Não tem um dia Durante a semana Aquela coisa Fui na casa de um amigo Cheguei lá O amigo falou E aí? E aí, cara, beleza Daí ele não treinava Era um amigo Que não treinava Daí ele falou O que foi? Aí eu falei para ele O que eu fiz Tudo Ele falou Me dá aí, mano Como ficar doidão junto Caralho Você nessa brisa aí Eu aqui, motário Cadê? 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 Me dá esse negócio aí, cara Me dá um bagulho aí também Que eu também quero experimentar O que eu fiz? Beleza Pum Mano Foram para a festa Se tivesse, tinha uns ido Se tivesse, tinha uns ido Ficou perambulando pela rua No dia seguinte Acordei com uma tristeza Um feedback negativo, né? Acabou a serotonina Nossa, cara Para levantar da cama Gastou todo Gastou toda a serotonina Para levantar da cama No dia seguinte Foi horrível Sem receptor nenhum Horrível Horrível O dia que eu tomei Urubai foi o melhor dia Da minha vida No dia seguinte Era o pior Puta Eu falei Não dá para usar O dia seguinte Foi horrível Mas a galera estava usando A galera Lá fora Todo mundo usava O dia seguinte